E aí galera, eu sou o Jólves, estou aqui para o Pratismo aqui da Queda Livre, sabadão, vou fazer um salto alto ao domar. E aí brother, beleza? E aí galera, beleza? Os próximos aí? E aí, beleza? Já treinou? Vira pra mim aqui irmão, pronto pra se divertir? É isso aí, bora pro céu então? É isso aí, pra lá que a gente vai. E aí, bora vai irmão, pode manchar. E aí, bora, bora. E aí, 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 bora. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Valeu, Aldo. Parabéns, brother. Recomenda? Recomendo, hein? Valeu, Aldinho. Obrigado, brother. Que é da livre. Aldo, valeu!